Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Esse é o segundo dia da nossa semana canaplan, semana canaveira, na qual a gente está discutindo desde o balanço da safra até nesse segundo dia passamos a discutir as questões relativas ao mercado e as finanças setoriais. Nós temos hoje um grupo de grande qualidade que nós vamos apresentar em seguida e eu queria iniciar a introdução do grupo com um agradecimento, em primeiro lugar, aos patrocinadores que tanto nos ajudaram e que sem eles seria muito difícil a gente estar realizando esse encontro. Eu queria o meu agradecimento especial a Basque, a Bayer, a Corteva, a Fertilacqua, a FMC, Singenta, a LMC International, a Jato, a Tereos, a ICL, o Bifol, a Ecer Group, o PL e a IHARA, contando ainda com o apoio da ABAG, a BAG de Ribeirão Preto, a Bioagência, a Orplana, o Rabobank, a RPR, o DOP e a Única. Quero dizer que é uma grande satisfação contar com vocês e com o apoio de todos vocês. Eu queria salientar a importância da discussão que teremos agora. A realidade é que nós discutimos ontem, fizemos todo um balanço das dificuldades, dos movimentos da safra, nós discutimos uma quebra de 15% grosso modo, que é uma quebra realmente impressionante, quer dizer, a gente saiu de 605 milhões de toneladas de cana, nessa safra devemos fechar com coisa de 515 milhões de toneladas de cana. É mais ou menos, a gente vai ouvir o Garrett, o Andy, é mais ou menos como se esse ano a Tailândia sumisse do mapa mundial de produção de açúcar, o que é algo realmente espantoso. Essa é a simples queda, a quebra de produção do Centro-Sul. A semana, vamos dizer assim, mostrou dados de hoje saindo, realmente caracterizando essa quebra, para valer já, digamos assim, na primeira quinzena de outubro. E o importante é que o que vai ficando claro nos macro-envolvimentos, vamos dizer assim, há uma demanda cada vez mais forte, carregando a oferta, a reboque, trazendo com isso toda uma questão de balanço, digamos assim, de inflação geral, e muito forte no Brasil especificamente, com o crescimento de PIB menor. Nós vamos ouvir isso muito com o Sérgio Valle. Nós vamos olhar os movimentos do açúcar, com a redução de volume de açúcar exportado pelo Brasil, já a partir de março de 2022, está claro isso. A nossa dependência global da Índia e suas exportações acaba ficando pesado, de olho nos fundos, o Gert vai poder falar muito sobre isso. O Tarsilo, vamos dizer assim, vai comentar a questão, certamente, do balanço de estoques que nós temos, importações que dão suporte a uma produção menor, mas que conta com o apoio do milho. É muito interessante essa discussão. Então, o Andy vai coordenar isso tudo e vai falar da questão das finanças que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero apresentar a vocês a equipe moderada por Andy Dantz, do Rabo Bank, que me dá muita honra de tê-lo como moderador. Nós teremos o Sérgio Valle, da NB Associados, que é um excelente macroeconomista. Nós vamos ter o Gerd Forbes, que é um economista da LMC International e que vai colocar a sua visão de açúcar e impactos também na qualidade com o etanol. E o Tarsilo Rodrigues, da Bioagência, que vai, digamos assim, detalhar um pouco mais a nossa realidade aqui do mercado de etanol. Isso dito, eu queria passar a bola ou passar a moderação para o Andy Dantz de tal forma que a gente possa dar sequência ao nosso painel. Então, por favor, Andy Dantz. Muito obrigado, Caio. Obrigado de novo pelo convite. É uma honra participar nesse evento de Canaplan. E acho que vocês começaram a semana de uma maneira sensacional ontem, com um painel sobre tudo o que está acontecendo no campo e traçando as expectativas para a gente. E hoje é o dia para olhar os mercados. E eu diria que é parecido aqui a situação nos mercados. Não falta adrenalina, basicamente. Então, vamos ouvir do quadro macroeconômico, vamos ouvir do mercado internacional e perspectivas para o açúcar e vamos ouvir sobre o mercado de combustíveis e etanol. Então, acho que é melhor começar agora. É muito assunto para discutir. Então, eu gostaria de convidar o Sérgio Valle, que é economista-chefe de MB Associados. É uma pessoa frequentemente entrevistada pela imprensa, na televisão. E acho que o Caio realmente acertou, trazendo o Sérgio para falar conosco a respeito da situação e perspectivas macroeconômicas. Sérgio, a palavra é sua. Obrigado, Andy, pelas gentis palavras. Obrigado, Caio, pelo convite. Olá para os demais colegas, Tarsilo, Gareth. Prazer estar aqui para conversar sobre o cenário. Gostaria de estar trazendo um cenário espetacular, um crescimento forte para a economia brasileira, cenário de juros baixos e inflação baixa, mas, infelizmente, é um pouco o contrário disso que nós temos para entregar. Então, eu vou trazer as más notícias, de certa forma, um pouco, e o pessoal vai ter o trabalho de reverter um pouco essas expectativas e trazer notícias um pouco melhores na parte final. Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. E, como eu sempre faço, eu vou falar um pouquinho de internacional, o que é relevante para a gente, e depois passar para o cenário doméstico, com um pano de fundo de uma variável que, para vocês, é absolutamente central. Quando a gente está falando de macroeconomia, de todas as variáveis que são relevantes, crescimento, inflação, juros, talvez a mais importante para o mercado de açúcar e álcool como um todo é taxa de câmbio. Acho que não tem outra variável que seja mais relevante do que essa. E, hoje, o que a gente está vendo acontecer no cenário internacional e no cenário doméstico está levando a gente para um cenário de câmbio depreciado no Brasil, com intensidade, que é o que a gente está vendo agora e provavelmente vai ver acontecendo ano que vem. Do ponto de vista do cenário internacional, o que está acontecendo e que leva a gente a ter esse cenário de pressão, de câmbio mais para frente, que, na verdade, já está acontecendo? A gente está passando por um momento de saída da pandemia com um crescimento absolutamente intenso. 6% de crescimento médio esse ano e quase 5% de crescimento esperado para o ano que vem. As médias estão entre 4,5% e 5%. A gente já está chegando no final do ano. Eu diria que vai ficar, provavelmente, alguma coisa nesse patamar entre 4,5% e 5%. A gente está falando de dois anos de crescimento de 10%, 11%. Para a economia mundial, é um crescimento extremamente forte. Então, a gente tem uma demanda na saída da pandemia que está muito intensa. E é interessante de olhar que a gente tem essa demanda muito forte que está saindo da pandemia agora, no momento que a produção, por diversas razões relacionadas à falta de investimento ano passado durante a pandemia, à desopção das cadeias de produção que a gente está vendo também desde o ano passado, aos problemas de custos que a gente está vendo em energia, custos de produção em geral, a gente está tendo um descompasso grande entre demanda e oferta hoje no mundo que está ajudando, de certa forma, a explicar essa variação grande de preços que a gente está vendo mundo afora, especialmente nos países desenvolvidos, que, para a gente, inflação não é tanta novidade, a gente já está acostumado, mas para os países desenvolvidos, esse grau de inflação não se vê há muitas décadas. A gente falar de uma inflação nos Estados Unidos que está a 5% do CPI e que está nesse patamar já há alguns meses não é algo que a gente usualmente vê e que coloca uma pressão na política monetária americana enorme nos próximos meses. A discussão toda hoje é que vai ter uma reversão da política monetária nos Estados Unidos, o tapering vai começar a acontecer agora no final do ano, a discussão toda para o ano que vem que vai ficar de política monetária nos Estados Unidos é quando a gente vai começar a ver taxa de juros nos Estados Unidos começar a subir. A expectativa anteriormente era talvez no final do ano, agora a possibilidade crescente de talvez no segundo ou terceiro trimestre a gente comece a ter que ver uma alta de juros já começando, um tapering acelerado para já na sequência começar a subir taxa de juros. Então, há uma pressão que começa a aparecer por conta dos Estados Unidos que a cada mês ela está se acelerando e fazendo com que a gente tenha esse movimento acontecendo, que é a apreciação da moeda americana, o DXY crescendo, e as taxas de 10 anos já sinalizando o aumento de juros das taxas curtas que provavelmente a gente vai ver acontecer ao longo dos próximos anos. Este é o primeiro país relevante para a gente que impacta na questão cambial de forma importante. Um segundo por outras questões, um segundo país importante por outras questões que começa a afetar é a China. A gente está vendo uma desaceleração começar a acontecer na economia chinesa, na terceiro trimestre, o crescimento ficou abaixo de 5%. Está caminhando para ter um crescimento menor do que se imaginava para esse ano e para o ano que vem. E a questão toda, que eu acho que a gente vai ter que olhar com bastante atenção no próximo ano, um ano e meio, pelo menos quando a gente fala de China, pessoal, é se tem de fato uma bolha no mercado imobiliário chinês ou não, ou se tem uma situação mais complicada no mercado imobiliário chinês que a gente precisa acompanhar ou não. Hoje a gente vê que o tamanho do mercado imobiliário chinês entrou num patamar comparável com o que a gente viu em outros países no passado que entraram em crise, como é o caso da Espanha, por exemplo, em 2007, antes da crise de 2008. E a gente está falando de um país que fez investimentos no mercado imobiliário de forma significativa nos últimos anos e hoje tem preços, que é o gráfico de baixo, comparado com o tamanho de renda da sua população, olhando individualmente, que é extremamente elevado comparado com qualquer outro padrão que a gente possa ter dos países desenvolvidos. Então, tem o mercado imobiliário que tem um peso grande hoje na economia chinesa, de quase 30% do PIB, e que está sofrendo nos últimos meses com o que a gente viu acontecer com a Evergrande, e por uma tendência de mudança de padrão de crescimento que a gente vê da China, de tentar estimular mais crescimento de produção intensiva em tecnologia, semicondutores, alta tecnologia, bem de equipamento nesse sentido, e menos construção, e menos mercado financeiro, e menos serviços digitais, como a gente viu se expandirem ao longo da pandemia no passado. O padrão chinês para fazer isso é tentar mudar de forma centralizada, planejada esse crescimento. É uma economia que, como eu falei, você está com 30% de um setor que você está querendo que, de repente, tenha um papel menor nesse crescimento, nessa economia. Com as condições normais, você olhar a situação do mercado imobiliário, como a gente viu acontecer na década passada nos Estados Unidos e na Europa, costuma trazer preocupações crescentes para a economia quando você tem uma má condução das políticas econômicas relacionadas ao mercado imobiliário. Quando você tenta estimular, de uma outra forma, forçadamente, como a China está fazendo, você pode ter uma situação que pode ficar potencialmente ainda mais complicada. O que eu quero aqui dizer com vocês? China pode ser um elemento de problema que a gente precisa acompanhar em 2022. Então, pessoal, a gente tem dois países que são os mais relevantes do mundo, que são os mais relevantes para o Brasil em termos de exportação, que estão trazendo instabilidade nesse momento. A China, por conta disso, também traz instabilidade campeã. Na hora que apareceu o Evergrande algumas semanas atrás, a taxa de câmbio subiu 10 centavos num dia só, por conta da China. Então, a gente tem um cenário que, de fato, a gente começa a ter um pouco mais de preocupação com o que vem da economia chinesa para o ano que vem. E, lógico, por trás disso, eu não vou adentrar, porque vocês já vão falar dessas questões de energia, a gente tem uma pressão enorme de custos por trás dessa pressão inflacionária de curto prazo que a gente está vendo agora, que estava vindo por outras razões, que se intensifica agora com essa pressão de custos nesse momento, e com a questão do petróleo que está se acelerando também, descasamento de oferta e demanda muito clara, muito completa acontecendo no mercado de petróleo, que está jogando esse preço para cima no curto prazo e que tende a ficar mais para frente. Como o pessoal vai comentar também sobre isso, não vou me adentrar muito nessa questão de petróleo aqui, mas deixar como pano de fundo que o cenário internacional, do ponto de vista especialmente de China e Estados Unidos, são de volatilidade para a taxa de câmbio para a gente. Quer dizer, o cenário internacional, quando a gente olha 2022, é de manter pressão na taxa de câmbio. do ponto de vista da China pela instabilidade do crescimento, do ponto de vista dos Estados Unidos pela instabilidade da política monetária. Você junta essas duas questões, você tem uma pressão externa na nossa taxa de câmbio muito concreta. E aí a gente entra no cenário brasileiro. A gente estava com um crescimento de 4,7% para esse ano, que é baixo, digamos assim, é um crescimento alto, mas é baixo ao mesmo tempo, porque o mundo está crescendo 6%, a gente poderia crescer mais, a gente vai crescer menos, porque justamente você tem um cenário mais difícil para acontecer no final desse ano por conta da pandemia, por conta, perdão, por conta desse cenário fiscal que a gente está tendo desde a semana passada, especialmente. A desaceleração do crescimento no segundo semestre está acontecendo com intensidade por conta do que a gente está vendo acontecer, especialmente neste segundo semestre. aqui veio a tabela errada, perdão, a gente revisou a projeção de crescimento de 2022 para 0%, estava 0,4%, a gente está com 0% de crescimento agora para o ano que vem, o que significa dizer que a gente está com uma certa estagnação, e eu digo para vocês que tem uma grande chance, infelizmente, da gente ver essa taxa de crescimento ficar até mais baixa do que isso, pessoal. Tem um risco da gente ver a economia brasileira entrar em recessão no ano que vem. Por quê? Inflação está acelerando num grau preocupante. Inflação já está a 10%, com o cenário que a gente está vendo nos últimos meses, essa inflação está caminhando para encerrar o ano também em dois dígitos. O IPCA 15 que saiu hoje foi altamente preocupante e coloca um cenário que não estava tão presente assim nas últimas semanas, que é a gente encerrar 2021 com uma inflação acima de 10%. Não se imaginava meses atrás que a gente estaria falando nessa altura de uma inflação de dois dígitos encerrando no Brasil esse ano. Consequência disso, taxa de juros vai ter que subir com intensidade nos próximos meses. Taxa de juros, a nossa expectativa anterior era de alta de 9%, depois da questão fiscal que apareceu semana passada, a expectativa agora é de subir taxa de juros para 10,5% no final do ciclo, no começo do ano que vem, com o risco dessa taxa de juros ser até mais do que isso, pessoal. Há uma possibilidade concreta, infelizmente, de a gente ver uma taxa de juros que pode ficar entre 11% e 12%. Agora imagina, apenas meses atrás a gente estava com uma taxa de juros de 2%. Agora a gente está caminhando em cerca de um ano para ter uma taxa entre 10% e 11%, que é o que a gente vai ter no começo do ano que vem. Mas não tem alternativa. No cenário de inflação que a gente está montando agora, que a gente está vendo agora, o Banco Central vai ter que fazer isso para conter as expectativas de inflação no ano que vem e trazer essa inflação de fato para baixo. Vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. No sentido de que a meta de 3,5% vai ser muito difícil de ser alcançada. É muito provável que, infelizmente, a gente tenha um Banco Central que vai fazer todo esse esforço, mas a gente ainda tem uma inflação residual no ano que vem que vai ficar acima da meta. Então, inflação esse ano, quase 10%, inflação no ano que vem, pessoal, quase 5%. Ou seja, a gente está falando de dois anos com inflação de quase 15%. Se a gente pega o período inteiro da pandemia, 2020 e 2022, a gente está falando de um período de inflação de quase 20%. E aí a gente junta os PIBs dos três anos, 2020, 2021 e 2022, e a gente vê que tem uma queda de PIB per capita estimado aqui de 1,8%. Então, a gente pode dizer que o Brasil está passando por um processo de estagflação. É complicado olhar só dois trimestres, só um período muito curto para a gente identificar esses processos. Eu gosto de olhar processos um pouco mais longos. E a pandemia, aqui, como tem uma razão de início desse processo de desaceleração que a gente está vendo na economia, e se a gente pega então 2020 até 2022, que é quando eu acho que a gente vai ter esse processo da pandemia finalizado, de certa forma, no Brasil, porque a vacinação vai estar, de fato, bem encaminhada, a gente está falando de um processo aqui de inflação de quase 20% acumulada nesses três anos, com queda de PIB per capita de 1,8% nesses três anos. Então, a gente está passando de um processo de estagflação, mesmo que o crescimento do PIB num trimestre ou outro seja positivo, e que esse ano seja um crescimento de quase 5%. A pandemia trouxe esse cenário mais complicado que a gente está vendo agora. E por que que 2022, dois, está virando um cenário tão complicado assim em relação ao que se tinha anteriormente? Semana passada, vocês acompanharam, a gente teve a mudança do regime fiscal no Brasil. E aqui eu falo concretamente dessa forma, a gente teve uma mudança no regime fiscal brasileiro. E por que que a gente teve uma mudança no regime fiscal brasileiro? A gente tinha uma regra, mal ou bem, a gente tinha uma regra fiscal, que era a regra do teto, e que, de repente, por uma questão eleitoral, foi decidida por ser mudada. Tudo bem você querer aperfeiçoar a regra, faz parte do jogo. Aperfeiçoar a regra no meio de um processo eleitoral com objetivos eleitorais e quebrando a regra como foi feita, é absolutamente prejudicial. Por quê? Brasil é o país que tem mais regras fiscais do mundo. Não tem país no mundo que tem regra fiscal como o Brasil tem. O Brasil tem a regra de ouro, o Brasil tem a regra do teto, o Brasil tem a lei de responsabilidade fiscal, está sendo discutidas outras regras para serem colocadas como regra de crescimento da dívida pública, por exemplo. Mas o que acontece quando você quebra consistentemente regras como a gente tem feito no Brasil ao longo dos últimos anos, das últimas décadas? Você perde reputação, você perde credibilidade. Quando você olhar para frente e você querer remontar e refazer outra regra fiscal, quem vai acreditar? Como é que vai se acreditar numa regra fiscal se todas as que foram feitas no passado foram burladas, foram feitas modificações para tentarem serem desfeitas de alguma forma? Então, as regras fiscais perderam credibilidade no Brasil. A hora que isso acontece, você abre um espaço de crescimento fiscal, de política de gasto, de gasto público, muito acima do que se imaginava a princípio e num ano eleitoral já extremamente muito tenso por conta das questões políticas que a gente vai ter no ano que vem. então, quem é mais velho lembra dos anos 80 que a gente teve a situação do serviço da dívida externa que a gente falou de pagar ali em 1987 e que trouxe repercussões no Brasil durante 20 anos. A imagem, a recuperação do Brasil foi destruída naquele período por conta da gente não ter pagado a dívida externa, o serviço da dívida naquele momento. Ora, você poderia até justificar naquela época a gente não tinha reservas tinha um problema inflacionário muito grave que a gente não sabia o que fazer. Hoje, a gente sabe o que uma crise fiscal causa, a gente já passou por isso diversas vezes, a gente tem técnica para utilizar e para consertar a política fiscal e a gente está deixando isso tudo de lado por um interesse eleitoral. Isso que, para a gente em economia, é o mais crítico, é o mais complicado e por isso a gente teve uma repercussão tão negativa semana passada de tudo que aconteceu. E por isso, pessoal, a mudança do regime fiscal que traz esse cenário de preocupação com taxa de câmbio. Mudança do regime fiscal já pega ela numa mudança inflacionária muito grande que é o que a gente está tendo agora. Você joga a taxa de câmbio mais para cima, que é o que a gente está vendo acontecer nesse momento, você tem um risco de pressionar essa inflação mais ainda. Essa inflação pressionando mais ainda, a taxa de juros tem que subir com intensidade. O problema é, a gente tem uma dívida pública hoje no Brasil que já é extremamente elevada. A dívida pública no Brasil hoje está em 82%, 83% do PIB, que já é uma dívida historicamente elevada, e essa dívida, ano que vem, vai subir para 84%, 85% do PIB. Um custo de um juros que está indo para talvez 11%, 12%, que é a Selic, de custo básico dessa dívida, uma dívida extremamente elevada, toda vez que a inflação sobe, você precisa subir juros, você também piora o perfil da dívida. E aí você piora a taxa de câmbio, piora a inflação, piora juros, e aí você entra num círculo vicioso nessa economia, que a gente costuma chamar de dominância fiscal, que é um palavrão, que é um nome feio, para uma questão muito simples, que é o seguinte, a gente tem um tamanho de dívida hoje muito elevado, e o custo dessa dívida muito elevada vai subir de forma significativa no ano que vem. E por conta disso, você começa a colocar na percepção de que talvez essa taxa de juros não funcione para controlar a inflação, como funcionaria em outras situações. E aí a gente tem esse ciclo de câmbio de juros, de inflação, que a gente tem receio de acontecer como aconteceu, tem acontecido na Argentina. A Argentina está passando há duas décadas, pelo menos, por esse processo de dominância fiscal. o Brasil está caminhando para eventualmente se transformar numa Argentina se a gente não mudar radicalmente o cenário no ano que vem. Então, pessoal, hoje, olhando o cenário de 2022, a questão fiscal é o elemento central, é o elemento principal que desorganizou toda a estrutura econômica brasileira, infelizmente, e joga os números da macroeconomia brasileira para pior no ano que vem. É um crescimento de zero, é uma taxa de juros que tende a ficar em torno de 11%, é uma taxa de inflação que tende a terminar no ano que vem próximo de 5%, acima da meta de 3,5%, e uma taxa de câmbio para vocês, que, obviamente, a gente sempre brinca, tem uma piada de economista velha, já antiga, mas que a gente usa muito, que é muito realidade, que Deus inventou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, porque a taxa de câmbio é a coisa mais infernal para projetar que existe na face da terra para quem é economista. E, de fato, olhando toda essa turbulência, o que a gente consegue dizer para vocês com uma clareza hoje, talvez, isso a gente pode dizer talvez com certeza, é que não há espaço para apreciação cambial. Olhando a turbulência política, junto com a questão fiscal que a gente tem hoje montada, taxa de câmbio média nossa para o ano que vem, em 2022, taxa de câmbio média, a gente está falando de 5,60%. de taxa de câmbio. Final do ano vai depender do cenário político. Eu acho que eu já tenho que encerrar, porque eu já falei bastante aqui, deixa eu só ir para... Eu não vou passar pelos gráficos, porque a gente acabou comentando tudo aqui no final, eu vou só passar por essa questão política, só para a gente encerrar e para abrir para as perguntas, Andy e pessoal. Cenário político ano que vem que a gente tem, vocês todos sabem, absolutamente tenso. A gente tem uma polarização montada hoje entre Bolsonaro e Lula, uma terceira via que pode aparecer no meio do caminho, que a gente não tem ideia, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas essa polarização como está hoje, que vai permanecer durante muitos meses ainda, e que tende a eventualmente ser a composição que a gente vai ver no segundo turno, isso ainda está muito distante, mas essa possibilidade, que é a mais importante, a mais elevada hoje, ela vai necessariamente, por conta do que significa para frente em termos de política fiscal, trazer essa taxa de câmbio pressionada de forma intensa no ano que vem. Digo aqui para vocês que tem um risco muito grande, uma possibilidade muito grande dessa taxa de câmbio chegar a seis, que foi um número que a gente sempre cogitou como possibilidade ao longo dos últimos dois anos da gente chegar por conta das turbulências. Essa turbulência que a gente está passando agora, ela é mais propensa a levar essa taxa de câmbio para seis, porque de fato é um desmonte de uma regra fiscal que foi arduamente feita com uma conjunção política muito difícil que a gente tem no ano que vem. Um presidente que tem esta avaliação negativa, extremamente impopular e que sinalizou o que ele sinalizou agora de política fiscal. Se ele ganhar, não vai ser muito diferente do que vai ser feito para frente do que está sendo feito até agora, que não foi uma boa política fiscal. E o Lula a gente conhece, a gente sabe que a esquerda ainda tem dificuldades lidar com política fiscal equilibrada no Brasil. A gente tem visto insistentemente nos discursos das pessoas do partido, do próprio Lula, a questão fiscal na esquerda se eventualmente o Lula virar presidente vai ser um ponto de dificuldade 2023 para frente. O mercado traz esse avalor presente em 2022, taxa de câmbio para mim acho muito difícil não ser depreciada, não tem uma depreciação muito forte no ano que vem. Então, para começar a conversa, é uma taxa de câmbio média de 5,60 em 2022 e é daí para cima. Pode ser que seja de fato mais do que isso. Para não me estender, porque já me estendi, desculpa, encerro aqui para abrir para as perguntas, para as considerações, pessoal, agradeço a atenção, obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Sérgio, e com certeza você não precisa pedir desculpas, foi uma apresentação excelente, assustadora, mas excelente. Temos uma pergunta aqui que já chegou e é o seguinte, considerando o que você mencionou, o que seria aquela mudança radical de cenário que poderia mudar aquela trajetória de ateindo para a dominância fiscal que você mencionou? então qual tipo de mudança você imagina que seria suficiente para reverter a situação? Ótima pergunta quem fez. Eu gosto de comparar, pessoal, o que a gente está passando agora com 2016, 2015 e 2016, com a saída da Dilma. A Dilma, o processo de impeachment dela começou no final de 2015. Final de 2015, ali para outubro, novembro especialmente, o Temer lançou a Ponte para o Futuro, que era aquele projeto de reformas econômicas que ele lançou e colocou, olha, essa é a minha agenda. Em dezembro, o Eduardo Cunha lançou o processo de impeachment, aceitou o processo de impeachment na Câmara e a Dilma sofreu impeachment em maio. A situação fiscal e a economia em 2015 estavam no processo contínuo de desaceleração. Mas o que fez mudar as perspectivas naquele momento? A mudança política. A hora que ficou claro para o mercado em janeiro de 2016 que haveria uma possibilidade concreta de mudança política, de saída da Dilma e a entrada de um Temer que estava sinalizando reformas econômicas interessantes, o que aconteceu com a taxa de câmbio? Taxa de câmbio de janeiro de 2016, quando ela começou a cair, antes do impeachment da Dilma, até outubro de 2016 ela caiu 20% por conta desta mudança política. E a mudança política trouxe reversão fiscal também, trouxe reversão de credibilidade do Banco Central, a regra do teto, a sinalização da reforma da Previdência e o controle efetivo dos gastos e a tentativa de mudar a perspectiva fiscal que começou de fato a acontecer naquele momento. Olhando hoje, pessoal, a gente tem um ciclo que um presidente vai continuar ainda quase um ano e meio, não vai ter mudança, não tem processo de impeachment no meio do caminho para aparecer e no ano eleitoral, reformas econômicas, esquece, não vai acontecer. E o que é mais complicado, o ministro da Economia vir ontem falar de privatização da Petrobras, né, Andy? Vocês são do mercado, trabalham com essas questões de energia há tanto tempo, falar de privatizar a Petrobras a um ano de uma eleição intensa como a gente vai ter, numa discussão que há décadas é feita e é sempre emperrada e nunca vai para frente, vir com esta solução, com esse discurso, depois do que aconteceu semana passada, a gente vê como o governo de fato está perdido e não tem este governo o que fazer mais do ponto de vista fiscal. A gente vai ter que esperar, Andy e pessoal, um novo governo. então, para evitar que este clima de piora aconteça, a gente vai ter que acontecer duas coisas, tem que esperar essa mudança política no ano que vem, não vai acontecer isso ao longo de 2022, vai ter que vir um novo presidente, segundo, tem que ser um presidente coerente e convicto das mudanças fiscais que a gente precisa ter pela frente, isso hoje a gente não tem, nem do Lula, nem do Bolsonaro, então eu deixo em aberto se a gente vai conseguir ter as mudanças fiscais que são importantes e vou um pouco além, Andy, para piorar um pouco mais a situação, já que perguntaram, vamos piorar, que é o seguinte, as mudanças fiscais que a gente precisa hoje são muito mais difíceis, comparado com o que era no passado, você precisa mexer na estrutura de gastos com mais intensidade, mudar hoje não é fazer uma regra do teto que foi até, de certa forma, foi até fácil de conseguir ser feita em 2016, é fazer uma reforma administrativa, por exemplo, de quem está no serviço público que é, olhando a estrutura de gastos, o que a gente precisava fazer, mas não vai acontecer agora e dependendo de quem ganhar ano que vem não vai acontecer também. Então, sim, a gente tem um cenário fiscal que não é desafio só para agora nem para ano que vem, é um desafio para os próximos anos. Consequentemente, já digo para vocês, se for este cenário, taxa de câmbio vai continuar depreciando com intensidade só não no ano que vem, mas nos anos seguintes. está aparecendo um cenário de câmbio depreciado com intensidade que vai permanecer com a gente por mais do que um ano. 2023 para frente, muito provavelmente, por conta desse cenário que eu estou vendo dificuldade de ser consertado. perfeito, Sérgio. Muito obrigado e esqueci, nem reparei, mas isso foi uma pergunta de José Luiz Roque, então, obrigado pela pergunta, José. Temos mais uma pergunta que acho que segue da sua resposta, Sérgio, que é do Fernando Carvalho, está simplesmente perguntando um novo governo ou um novo congresso, ou seja, é a mudança no executivo que conta nessa mudança de cenário. Vocês estão querendo que eu piore ainda mais. Como é que a gente piora esse cenário já está muito complicado? Suponha que a terceira via ganha ano que vem e tenha isso, o congresso é importante junto com o presidente. O congresso que a gente tem é um congresso polarizado, é um congresso fragmentado, é um congresso que mesmo com a mudança dos partidos políticos, a gente vai ter ainda muito partido político em 2023, esses partidos vão estar fragmentados, a polarização ainda vai estar dentro do congresso. A gente precisaria ter um presidente que surfasse, de certa forma, por essas polarizações. Quem é essa terceira via que conversa à direita e à esquerda? Essa terceira via que está faltando, cadê um personagem como o Tancredo Neves, alguém do passado que sabia fazer essa conciliação? Hoje não tem no Brasil. Então, a gente pedir uma terceira via é muito interessante, mas essa terceira via com o congresso muito polarizado e com as dificuldades que a gente tem vai conseguir fazer tudo o que se precisa? Então, o que eu coloco aqui para vocês é um pouco isso. A gente tem um desafio muito grande e vai precisar ter uma visão estratégica muito grande das forças políticas para evitar que a gente siga no caminho argentino de fato. Hoje, do jeito que está sendo construído o governo e o congresso e Brasília estão fazendo um esforço muito grande para a gente se transformar em Argentina. Amar a Argentina da política econômica, não a boa Argentina de Buenos Aires e todo o resto do país. Mas a gente está numa situação realmente que está naquele turning point que a gente precisa agora mudar em 2022, senão a gente vai entrar num ciclo bem complicado. Ótimo. Muito obrigado, Sérgio. A apresentação foi assustadora, as respostas realmente precisa de uma régua nova. Foi excelente, muito, muito coerente, muito obrigado mesmo. Agora, vamos mudar para o próximo assunto e isso é um olhar no mercado internacional de açúcar. E para fazer essa apresentação, temos o Gareth Foba, que é do LMC, consultoria de commodities na Inglaterra. Gareth é responsável para uma equipe de analistas que trabalham com o mercado de açúcar. LMC está com um nome realmente bem conhecido, renomeado, trabalha com clientes ao redor do mundo, então é sempre muito interessante ouvir o que o Gareth tem a dizer a respeito das perspectivas do mercado de açúcar. Então, Gareth, I will change to English, I should tell people that Gareth will ... Gareth, the floor is yours. Great, thank you very much, Andy, and good evening, everyone. It's a pleasure to join this discussion, and I hope next year I'll be able to join again in person. It's much much more enjoyable. So, let me share my screen. Eu vou compartilhar minha tela aqui com a minha apresentação. Só um segundo. então tá, o Andy me pediu para falar um pouco sobre os prospectos do mercado de açúcar mundial. Os problemas que foram discutidos ontem, inclusive, no Brasil, não só problemas enfrentados pela Tailândia, o mercado está passando por um processo de crise muito grave. Eu acho que a pergunta que todo mundo está fazendo é quanto tempo esses preços altos vão se manter. Quando vai ter uma resposta da oferta em relação a esses preços. Além disso, tem a pergunta de quanto tempo o mercado vai depender da Índia para preencher essa lacuna da exportação. e essa pergunta que eu vou tentar responder na minha apresentação. Tudo bem? Então, vamos fazer um resumo aqui. Gareth, só um instante, eu acho que tem um problema técnico aqui com o que está sendo projetado na tela. Então, recebeu uma mensagem aqui que me disseram que não está aparecendo na minha apresentação. É isso? Dennis, acho que Gareth, talvez você esteja compartilhando a tela errada. Eu estou lendo o seu e-mail, é interessante, mas é melhor ver a apresentação. Desculpa, vou tentar de novo, espera só um instante, vou tentar a apresentação. Apareceu a apresentação agora? Agora sim, agora sim, agora é só por tela inteira, ou tela cheia, de pouco. Agora tela cheia? Não, não, agora está a tela do apresentador. É que aqui está a tela cheia, deixa eu ver, a gente tem que trocar o que? Espera aí, vou parar, vou tentar de novo, só um instante. O Dennis poderia compartilhar se você quiser, se for mais fácil. É que ele deveria funcionar aqui, né? Desculpa, só me desculpa um momento, desculpa, desculpa sobre isso. só um instante. Ok, é isso melhor? Isso é ótimo. Melhorou? Melhorou, sim. Bom, excelente. Eu peço desculpas pelo erro, lamento mostrar o meu e-mail para vocês. E não era interessante de qualquer maneira. Então, vamos começar de novo. Como eu falei, nós vamos focar nas perspectivas para o mundo mundial de açúcar e a pergunta-chave é por quanto tempo o mercado dependerá da Índia? Então, esse é o foco da minha apresentação. Então, para começar, vamos rapidamente falar sobre os desenvolvimentos do mercado. Está claro que o Brasil e o que tem acontecido no Brasil e na Tailândia deram uma lacuna para ser preenchida. Então, os exportadores de açúcar número um e número dois, eles tiveram dificuldades este ano. A situação em que a Tailândia, a produção dela foi metade da sua produção em 18, 19, nos últimos dois anos. E, como todos sabem, a seca no Brasil significa que a produção de açúcar deve cair de seis a sete milhões de toneladas nesta safra, que é de 2020 e 2021. Então, isso tem acontecido. Então, você tem o maior importador que a China que continua comprando. Então, ela está tentando suprir isso. Isso não mudou muito nos últimos anos, esse equilíbrio entre oferta e demanda da China, mas ela continua comprando uma grande quantidade. E isso é o caso de 2020. E você pode ver aqui à direita as importações de açúcar bruto da China. E você pode ver quando o governo estava construindo seus estoques estratégicos, nós também vimos essa essas novas políticas. E essa tendência continua em 2021. E vocês podem ver aí que as importações foram maiores do que do ano passado. Isso tem um papel muito importante em absorver grande parte do açúcar bruto do Brasil, deixando uma lacuna em outros lugares. E essa lacuna está sendo preenchida pela Índia. Então, ainda exportou mais de 7 milhões de toneladas de açúcar doméstico em 2020, 2021. Isso, nós estamos falando do cristal e do refinado. E o Brasil está começando a diminuir e nós temos aqui vendo esses preços altos e isso vai acontecer principalmente no ano que vem para preencher essa lacuna aqui no Brasil. Então, os altos prazos significam que subsídios à exportação não estão sendo oferecidos. Isso significa que se o mercado quiser açúcar indiano, os preços precisam ser negociados em nível que os incentive. Esse prazo é de 19 a 20 centavos baseados no preço mínimo do açúcar da Índia ou se você pode pensar também em 20 a 21 centavos com base nos preços do mercado atuais. Que é na realidade onde os preços estão ficando nos últimos meses. Isso é esse gráfico aqui que mostra para vocês a evolução aqui dos preços de açúcar desde a última reunião do Canaplan em abril. E mostra aqui que no início do ano os preços do açúcar estavam do prêmio em níveis semelhantes ao preço do etanol aqui no Brasil. Até no final de julho começo de agosto quando se tornou claro que o mercado que dessa safra seria pior e tinha uma ameaça dessa produção para 2022 também. Nesse ponto os prazos mudaram então essa paridade mudou para incentivar as exportações. Então isso aqui é onde nós estamos desde então. Nós estamos aqui baseados nessa paridade e você tem que pensar que olha o teto de Vendidiana atualmente ela vai estar entre 20 a 21 centavos. Isso é onde nós estamos. A pergunta é que nós estamos é quanto tempo essa situação vai persistir? Quanto tempo os preços vão se basear na Índia e quanto os preços gravitarão de volta para a paridade do etanol? Então para responder essa pergunta nós precisamos olhar o que está acontecendo na oferta e obviamente temos que pensar na Tailândia porque normalmente ela faz exportações e aqui nós podemos ver os prospectos para a Tailândia estão melhorando aqui para 2020 e 2021 nós tivemos problemas com as chuvas que significaram que essa safra tailandesa aparece melhor do que esperado nós esperamos 90 a 95 milhões de toneladas mais ou menos 10 milhões de toneladas de açúcar e isso ainda é de 4 a 5 milhões comparado com 18 e 19 vamos lembrar que a Tailândia ela tem estoques ela vai manter os estoques isso significa que nós vamos ter uma disponibilidade de exportação de 7 milhões comparado aqui com 3 milhões de 2020 e 2021 então essas melhorias na Tailândia junto com as exportações da Índia estão ajudando a diminuir as preocupações com o fornecimento no primeiro trimestre nós estamos falando do Brasil esse ano e os prospectos é que você tem a Índia com uma boa produção e nós temos fornecimento indiano em outros lugares aqui novamente aqui no as safras estão mais ou menos positivas na União Europeia as perspectivas para a cultura da beterraba melhoraram a produção deverá ser 19 milhões de toneladas que é mais de 2 milhões de toneladas a mais do que no ano passado mas o impacto aqui nos balanços são moderados pelo consumo doméstico e também a necessidade de construir os estoques domésticos mas as exportações serão apenas um pouco maiores para ano que vem então 2 milhões não é um grande número como resultando dessa situação em outros lugares no México as perspectivas dessa safra parecem promissoras meio milhão de toneladas a mais do que 2020 2021 então o México parece que ter uma quantidade muito grande para a exportação comparado com os valores desse ano quer dizer nós estamos falando 8 milhões a mais a Rússia na realidade é uma exceção a essa regra então parece decepcionante a sacarose da beterraba e talvez ela chegue a 5.6 milhões de toneladas deixando o país num pequeno déficit em termos gerais os prospectos para o hemisfério norte são muito melhores do que o do hemisfério sul olhando aqui aos prospectos para 2021 2022 produção de açúcar nós temos que lembrarmos os altos preços podem estimular um suplemento extra e isso pode vir da China na realidade que é a oferta que nós temos estoques significantes e nós temos um potencial que esses estoques possam cair parece que o governo vai liberar estoques se os preços domésticos atingirem 6.000 a 6.500 por tonelada que na realidade é um equivalente porque também há as ações privadas que podem ser sacadas em outras palavras os preços precisam ser maiores do que eles estão agora para que isso aconteça mas essa é uma possibilidade de que a oferta possa aumentar outra área são os altos preços do açúcar que estimularão a oferta em 2022 2023 que está um pouquinho longe eu sei mas o mercado sempre está olhando à frente plantando para 2022 2023 então isso vai começar agora talvez na Tailândia e na Índia eles vão começar a plantar agora para 2022 2023 então claramente os preços estão altos que estão dando apoio a isso também lembrar que não é somente o preço do açúcar que tem aumentado no último ano nós também estamos olhando aqui o gráfico à direita vocês podem ver que o preço do açúcar que a linha verde é de aproximadamente 14% maior do que era o ano passado e outras culturas também subiram em valores vocês podem ver aqui então isso vai depender muito de qual cultura você está falando com qual você está concorrendo e a nossa visão atual é que vai continuar aumentando na Tailândia e na Índia porque nós temos competição também com mandioca os prospectos aqui para a beterraba na Europa é de uma área de se manter igual que está como já foi discutido as áreas de cana talvez mude que tem uma competição com aqui com a soja mas é uma reunião é um tanto quanto complicado antes de respondermos a pergunta de quanto quanto o mercado vai depender da Índia vamos perguntar antes o quanto de açúcar a Índia tem disponível e a resposta é ela ela tem estoques bons mas a monção tem sido boa e as expectativas são de 31 a 32 milhões de toneladas de produção excluída aquela tardia então o consumo está em 26 milhões de toneladas e que tem um super average de 5 e existe um potencial aqui para estoques que possam mudar no curso deste ano e em relação a isso o governo encara um dilema de um lado o que faz sentido é que o governo possa trabalhar com permitir as exportações enquanto os preços estão altos e nesse ponto aqui por outro lado eles podem ser cuidadosos não reduzir os seus estoques porque você tem essa incerteza da monção indiana se eles caem enormemente nós vamos trocar existe um risco aqui que nela seja pobre existe um risco que a índia pode ter uma falta existe vamos tentar fazer o jogo mas obviamente nós podemos pensar na exportação de 6 milhões poderia ser 7 milhões de toneladas mas além disso o estoque doméstico cairia para os níveis anteriores que seria muito baixo no caso então quanto que o mercado precisa 7 ou 8 milhões aqui à esquerda nós vemos o fluxo da balança de comércio certo então nós temos até 2023 até o primeiro trimestre de 2023 digamos assim então no caso básico aqui temos 6 milhões de toneladas exportadas da Índia e aqui nós temos que a China não use todo o seu estoque então você vem aqui no gráfico que nessa situação o mercado parece que está com uma boa oferta a balança comercial é positiva tem açúcar suficiente para atender a demanda porém é bem apertado então não só precisaremos de 6 milhões de toneladas da China da Índia desculpa mas teremos que continuar exportando em 2023 2022 o mercado vai precisar do açúcar indiano sim nesse caso claro que nós discutimos ontem tem certezas em relação quanto açúcar vai ter o Brasil em 2022 então na tabela aqui à esquerda à direita desculpa eu tenho alguns cenários de como seria a demanda pelo açúcar da Índia nos próximos anos no próximo ano é um caso básico aqui que o mercado precisaria de 5 a 6 milhões de toneladas de açúcar da Índia mas se o Brasil tiver uma safra de 32 milhões esse número subiria isso aqui está destacado aqui na tabela nessa situação então então aqui eles iam responder adequadamente para trocar para exportar então nesse caso aqui o processo teria que chegar a um nível maior de incentivos para as fontes de oferta provavelmente para que a China diminua os estoques e diminua a demanda mundial por outro lado se temos a situação em que o Brasil tenha um ótimo verão e consiga aumentar a oferta de açúcar produzindo 35 milhões ou até mais toneladas a necessidade do açúcar indiano começaria então a diminuir seria necessário ainda mas seria reduzido a níveis mais modestos no segundo semestre do ano porque a paridade do etanol ficaria mais dominante no caso aqui para determinar os preços mas mesmo nessa situação o mercado continuaria com a exposta a paridade do etanol eu sei que o Tarsilo vai falar um pouco mais sobre o etanol mais do que eu mas tem várias coisas aqui em relação aos prospectos da paridade a demanda por combustível vai continuar sendo atendida se a safra for ruim nós vamos ter o preço em relação de preço do etanol do gasolina vai continuar ruim o preço do petróleo tem uma certa recuperação aqui que leva ao aumento do preço da gasolina então o mercado vai continuar na paridade de etanol no valor premium um premium bem alto para conseguir que todas as assozinas no Brasil produzam o máximo de açúcar possível mas tem o risco ainda lógico de intervenções políticas que poderiam diminuir os prospectos da paridade do etanol apesar do maior preço do petróleo mas se não tiver isso a paridade do etanol vai continuar tendo um suporte para o mercado de açúcar então concluindo aqui no futuro próximo temos um aumento dos prospectos da safra do hemisfério norte ajudando a aliviar a questão percebida no primeiro trimestre do próximo ano o açúcar indiano vai continuar sem necessário durante esse período isso quer dizer que o mercado terá que pagar 19 centavos por libra ou até mais até ter menos açúcar que venha da Índia a Índia provavelmente consiga resolver essa questão da lacuna de oferta em 2002 mas outro se nós tivermos uma outra safra ruim no Brasil ou problemas na Índia ou em outro lugar poderia criar um cenário em que a Índia não consiga responder de maneira adequada e leve os preços a ficarem mais altos agora se a safra no Brasil não for tão ruim quanto se espera o mercado poderia começar a dissipar um aumento de ofertas no segundo semestre de 2022 mas mesmo assim nós ainda temos a questão da paridade do etanol e com base na apresentação do Sérgio provavelmente o real vai continuar fraco no ano que vem e então os altos preços do açúcar quando nós convertemos do real pode compensar o setor se houver uma safra ruim de novo esse é o final da minha apresentação muito obrigado acho que ficou claro muito obrigado Garrett foi realmente muito claro e como você disse Tarsilo porque nós temos metade do problema em termos pelo menos de qual importância para o combustível para o gasolina estará aqui e o Sérgio de vista do preço de interesse e nós ouviremos de Tarsilo sobre o preço do petróleo nós temos algumas perguntas aqui Gareth tem uma de José Luiz Roque que pergunta apesar do fato dos preços do açúcar vão continuar altos os custos vão ser altos também para todo mundo pelo que está acontecendo nos preços de fertilizantes no mercado mundial então isso seria um impacto o que ele diz aqui é o seguinte talvez a possibilidade de mais oferta é é muito para ser verdade o que você responderia é uma questão principalmente na Europa que não só o setor na Europa tem preços maiores para fertilizantes mas também estão pagando mais pela terra mas tem o prospecto de pagar muito mais por gás natural que é o principal combustível que eles usam para processar a beterraba então o custo da inflação no setor da beterraba principalmente na Europa vai ser muito muito maior do que seria por exemplo no Brasil onde vocês não dependem de combustíveis fósseis como fonte de energia para as usinas então é uma das razões de não ver a área que a beterraba na Europa aumentando tanto no próximo ano por quê? porque embora os preços estejam maiores o custo de produção pode ser uma questão perfeito vai ter uma pergunta que eu acho mais uma confirmação que vem do Rafael Calac em relação o cenário de balanço e exportação de açúcar da Índia para 2022 e 2023 consideram a produção de etanol pelo país é isso? ou seja o aumento da produção de etanol isso está sendo considerado também? é eu excluí o etanol daquelas tabelas falamos só do açúcar naquelas tabelas que eu apresento naquele cenário não falamos da produção de 22 23 isso exclui etanol se nós incluímos o etanol vai ser 32 35 não sei se faz sentido perfeito acho que tem uma pergunta que eu queria fazer estou interessado eu estava falando sobre áreas de expansão então a minha curiosidade aqui é você vê algum potencial para uma expansão de área na Índia porque nos gráficos que nós vemos o preço da cana e de alternativas já são muito mais rentáveis do que culturas alternativas talvez eles tenham o território máximo porque já tem incentivo lá na Índia faz muito tempo mas será que seria o caso mesmo? ó é uma boa questão teoricamente a área o território de é muito pequeno na Índia se comparamos com as outras culturas esse sentido tem potencial para expansão mas não é que eles não tiveram e que eles não têm incentivos só que eles têm incentivos eu acho no norte da Índia a expansão ou potencial de expansão é mais limitado eu acho que seria mais para a parte ocidental mas ainda tem potencial na parte oriental ou nas áreas onde a cana-de-açúcar não é nova mas não está tão bem estabelecida como em outros territórios acho que ainda tem um potencial de expansão nessas áreas na Índia por outro lado na parte ocidental é mais função da disponibilidade de água se tem água você consegue cultivar a cana-de-açúcar seria a cultura de escolha então provavelmente tem alguma expansão também nessa região eu acho que faz sentido você disse que tem incentivos há muito tempo então talvez a taxa de expansão se desacelaria no futuro perfeito muito obrigado uma vez mais Garrett por nos dar essa perspectiva do mundo para o português para apresentar nosso terceiro palestrante o Tarsilo da bioagência já ouvimos Sérgio e Gara falando do preço de petróleo como componente importante a respeito de inflação a respeito de precificação de açúcar mas agora vamos trazer essa visão para o mercado de combustíveis e etanol aqui no Brasil então Tarsilo a palavra é sua obrigado Andy obrigado Caio mais uma vez pelo convite são mais de 10 anos que a gente está nessa estrada e poucas vezes eu vi uma safra como essa a gente realmente está vendo coisas assim numa velocidade espantosa e eu quero dividir em duas partes ou seja vamos finalizar a safra 21-22 olhar o etanol sobre essa ótica e uma perspectiva da 22-23 então eu tenho que fazer o cenário do Sérgio o cenário do Gerd caber no meu então eu tenho que conjugar vamos ver se a gente fez a lição de casa para que realmente a gente consiga traduzir tudo isso que está acontecendo nesse cenário então vamos olhar um pouquinho a 21-22 a 21-22 o fim dela que praticamente a gente já está na metade mas a moagem praticamente acabou os números saíram hoje até bastante preocupantes a gente vai ter que fazer uma revisão ainda na oferta desse ano e a gente já está tentando adivinhar a oferta de 22-23 então o nosso trabalho realmente é bem é bem difícil então eu vou falar um pouquinho da oferta demanda e preço petróleo gasolina e etanol então esse é o nosso nossa nossa missão então a gente está aí com uma uma queda de produtividade da ordem de 11.85 69 com uma projeção por enquanto de 520 milhões de toneladas de cana no nosso cenário faríamos 32 e meio milhões de toneladas a gente está deixando de fazer 6 milhões de toneladas de açúcar este ano e por sua vez também 4 milhões a menos de etanol um pouco mais de álcool anidro felizmente para manter a mistura mas 4.4 milhões de metros cúbicos a menos etanol hidratado o que nos dá um certo reforço é o etanol de milho que a gente está colocando um incremento de um milhão de metros cúbicos este ano que vai amenizar essa redução da oferta de etanol para 3 milhões mas se vocês repararem na 19 era 33 caiu para 30 e agora a gente está com 27.3 então a oferta de etanol vem se reduzindo são vários fatores ano passado foi açúcar fabricamos 38 milhões de toneladas de açúcar esse ano a quebra de cana também pegou tanto o açúcar quanto o etanol isso tudo traz um desbalanço no mercado de etanol e o que a gente vem verificando vamos trazer tudo para 2019 que foi o último ano normal que a gente teve então a linha azul é o comportamento da demanda de etanol no ano de 2020 e a linha verde é 2021 então se você pegar setembro em relação a 19 nós tivemos uma redução da demanda de 9.2% e pegar agora 2021 é quase 32% a redução de demanda de etanol sobre 2019 mas etanol é um negócio diferente essa redução basicamente é por conta da redução da oferta deste ano então a oferta foi limitada o setor está trazendo a conta gotas e reduzindo a oferta de uma forma bastante drástica consequência disso é preço porque ao você comparar com a gasolina a situação é inversa a gasolina de 2021 ela está acima quase 13% do que foi o consumo de 2019 e em setembro de 2020 a gente já estava com 1.2 acima de 2019 então há uma mudança uma nítida mudança de etanol para a gasolina quando você junta tudo isso e coloca no ciclo Otto você vê que a demanda de 2020 agregada de combustíveis ela se equivale à demanda de 2021 ou seja em relação a 2019 em setembro do ano passado a gente já vinha recuperando o fundo do poço foi abril quando chegou em setembro a gente estava a 1.8 abaixo de 2019 e esse ano a gente está a 0.4 mas são razões diferentes a gente estava na meia da pandemia e agora está todo mundo vacinado por que que eles se igualam? eles se igualam por uma questão de preços os preços de 2021 são muito maiores que os preços de 2020 então há uma retração natural da demanda por conta desse cenário e a gente está projetando que até o final do ano eles vão se equivaler então o consumo a demanda projetada aqui para frente ela não tem mais aquele potencial de crescimento porque ela está limitada pelo preço pelos altos preços dos combustíveis então aqui a gente vê esse é o cenário então em 2019 era 1.870.000 em setembro caiu para 1.700 agora a gente está trabalhando com 1.200 essa foi a demanda de etanol hidratado em setembro e a gasolina é o contrário em 20 era 3.08 em 19 3.100 e nós estamos vendo aqui 3.490 em 2021 então o crescimento de gasolina é muito maior por quê? por conta da restrição da oferta de álcool hidratado nesta safra o consumidor continuou comprando etanol mas ele migrou para a gasolina e a gente estrangula tudo aqui no ciclo Otto em 4.400.000 e daqui para frente a gente tende a seguir mais ou menos a mesma tendência de 19 e de 20 existe uma sazonalidade bem clara nos preços outubro é um mês de demanda grande novembro há uma retração e em dezembro a gente volta a crescer então isso fecha o nosso ciclo agora até final de dezembro então o mercado vai entrar numa certa estabilidade a gente teve uma volatilidade grande em função da Covid mas o mercado acabou se ajustando o que nós nós tivemos uma safra bastante diferente então você repartindo ela nos trimestres você teve um ganho vamos olhar Brasil 18% o primeiro trimestre da safra contra o anterior crescimento ele cai para 6.6% a gente porém a gente deve entrar no processo de estabilização então 0,8% no terceiro trimestre da safra e 1% no último trimestre da safra trazendo ainda assim um ganho de 5,7% nos combustíveis que está mais ou menos em linha com o que vem o PIB 4,7% deve ser o PIB então o consumo de combustível acabou se igualando então essa nossa projeção mas percebam que já no primeiro nesse último trimestre e no próximo trimestre em função dos preços elevados a gente vai ter uma contenção dos preços dos volumes de demanda trazendo por produto mesmo uma análise o primeiro semestre a demanda foi 4% a menos para etanol e 17,6% a mais na gasolina fechando 11,8% no ciclo oto o último semestre esse segundo que a nossa oferta é menor ainda então uma retração de 27% no etanol e 28% no primeiro trimestre e o crescimento de 10% e 13% na gasolina fechando 17% de queda no etanol 14,3% na gasolina 5,7% no ciclo oto traduzindo tudo em gasolina equivalente então esse é o cenário de 21% e esse cenário em função da oferta abaixo trouxe preços bastante elevados então o nosso consumo de ciclo oto deve pular para 51 milhões 5,74% gasolina sobe 14% etanol sai 16% anidro 14% etanol total 6,3% e a gente tem um ganho no consumo específico quando eu divido todo esse consumo pela frota esse ano a gente teve 4,39% de consumo específico maior então esse é o retrato da 21-22 eu trouxe aqui uma projeção do seminário do agrobusiness 2016 bastante interessante da Reuters em que ele dava lá em 2016 os preços então olha o que ele estava dizendo em 2016 a gente estava com os preços na ordem de 30 que gradualmente os preços atingiriam 70 dólares em 2020 e não é que ele estava certo né então essa projeção aqui bastante interessante do que a gente viu aqui em 2016 2017 e 2020 né o que parecia impensável e a gente está vivendo esse esse cenário aqui eu trouxe essa essa posição a gente usa muito o cenário do EIA né que ele dá o que uma situação de um de um déficit em Q4 aqui em 21 né 21 foi todinho ele em déficit praticamente uma neutralidade de Q1 e um um surplus em Q2 Q3 e Q4 razão pelo qual o EIA projeta uma queda dos preços de petróleo né então no cenário do EIA ele atinge 80 dólares aqui no final de 21 e vai recuar para perto de 60 dólares em 2023 então é um cenário que a gente tem que levar em consideração se a gente está olhando isso aqui é o WTI né o WTI bateu hoje acho que 84 alguma coisa nesse sentido então tem que haver uma transformação muito grande para que esses cenários acabem se convergindo mas a gente sempre analisa todas as possibilidades nós estamos agora praticamente no pico do preço na visão do do EIA né e o que está nos impactando fortemente nesse nesse momento é o preço da gasolina então a gente parte do princípio da gasolina americana né o Arbob olhando a tela já de dezembro o desconto de qualidade do momento o câmbio transforma tudo em galão porque você está falando em galão então no dia de hoje isso aqui é o de ontem né a gasolina brasileira a gasolina importada estaria chegando a 3,59 com o reajuste que passa a valer hoje a gasolina da Petrobras é 3,19 então ainda tem uma defasagem de quase 40 centavos no preço da gasolina então tem um viés de alta nos preços do Petrobras então a política de preço da Petrobras vai se ela tiver que ser colocada ela vai ter que ser rever virão novos aumentos de gasolina por quê? nós somos importadores de diesel hoje 25% do diesel consumido é importado 15% da gasolina importada e vamos incluir o etanol mais ou menos 7,5% do etanol no caso do aquanidro é importado então nós somos fora que AV nafta e outras coisas mais não dá para não não aplicar o preço internacional sob o risco de falta de produto as tradings que operam combustíveis já estão vendendo por exemplo diesel com então as distribuidoras que hoje compram Petrobras compra Petrobras um preço e importam em outro então você já tem dois preços trabalhando no mercado então é uma convergência e a própria distribuidora ela vai usar muito mais o preço internacional porque ela não vai ficar fazendo margem em diesel com o preço de estoque ela vai usar preço de reposição e o preço de reposição é no mínimo 60 centavos mais caro então a gente está vendo um desbalanço no mercado de combustíveis que essa política ela tem ela tem que ser convergente porque nós somos deficitários tanto em gasolina quanto em diesel se eu fosse superavitário ok Petrobras faz o preço que quer atende todo mundo só que a Petrobras não consegue atender a todo mundo então quer queira qualquer não o preço tem que ir para a bomba na nossa no nosso trabalho também a gente fez a paridade de importação o mercado de etanol americano ele está invertido então hoje um etanol americano o anidro estaria na casa de quase 5 reais contra 4,13 do nosso então tem uma desarbitragem de 85 centavos até que esse preço cai mesmo a despeito do câmbio carregando onde praticamente você neutraliza que em fevereiro e março os preços se equivalem do etanol importado isso também coloca um cap no nosso preço se o nosso preço sobe muito você também vai abrir a importação de anidro então a gente tem que analisar também esse limitador que vem do etanol americano então você vê que a diferença é muito grande sai de 5 para 4,48 aqui o etanol importado e esse gráfico aqui ajuda a explicar tudo isso que a gente está vivendo nesse momento porque que a gasolina de repente virou essa confusão total reparem que nos últimos 10 anos aqui seria a gasolina americana em reais a gente está dentro de um patamar aqui confortável no ano passado função da queda do preço a gente tem esse ponto fora da curva mas a gasolina ficou comportada dentro desse intervalo o que que acontece esse ano você começa por função da recuperação dos preços do petróleo e do câmbio a gasolina vai mudando de patamar em reais então a gasolina americana em reais até atingir esse valor aqui de 3,50 em outubro então a média dos preços em reais em outubro é 3,50 que coloca uma pressão enorme nos preços da Petrobras então essa é uma mudança estrutural literalmente é uma mudança estrutural o etanol a gasolina é outro patamar então isso tudo impacta o nosso preço e se você olhando essa série histórica isoladamente você vê que realmente houve uma mudança muito grande a média desses 10 anos é 1,65 reais por litro e a gente agora dispara para 13,50 então em reais por quê? por conta do câmbio pega o câmbio lá de 2011 a média do câmbio 3,255 a gente está falando de 5,52 então o que que praticamente trouxe essa gasolina na cara foi o câmbio porque olhando só a gasolina de uma forma isolada a média é 2,11 o galão então para o americano que nesses quatro anos aqui da década passada pagou 3,30 o galão pagar 2,40 hoje é normal não tem greve de caminhoneiro não tem nada acontecendo porque o preço embora subiu ele está dentro de uma normalidade da economia americana então você olhar 2,40 o que que está errado nessa história é o câmbio o que nos preocupa é que a demanda de gasolina nos Estados Unidos ela já voltou para o patamar de 2019 quer dizer o que coloca uma pressão muito grande agora todo mundo vacinado o americano vai querer sair de carro ele gosta de fazer isso então você tem uma pressão de demanda no mercado americano então ficou para trás a restão de demanda então esse é o grande problema que ele está conjugando esse preço que ainda pode ter um potencial maior para subir o câmbio porque no começo da década passada os preços estavam altos mas o câmbio estava em um outro patamar então o câmbio ficou relativamente estável aí tem essa parte de uma transição em que os preços caíram no mercado internacional o nosso câmbio ficou e ele começa a mudar de patamar quando você também começa a recuperar os preços da gasolina internacional então hoje você tem os dois caminhando na mesma direção trazendo toda essa volatilidade para o mercado não só de gasolina como também de diesel e a despeito disso a nossa demanda continua crescendo a gente teve o resumo de oferta e demanda é esse um aumento da demanda de 16% em gasolina com 43% a mais de preço então em setembro de 20 o preço na bomba era 4 em setembro de 21 5,72 e mesmo assim a gente teve um crescimento de gasolina por quê? porque a gente reduziu a oferta de hidratado e o hidratado não caiu por questão de preço ele caiu por questão de oferta então a demanda caiu 25% o preço do etanol na bomba saiu de 2,50 para 4,47 73% a mais de preço então traduzindo tudo em ciclo moto qual que é a nossa situação 2,5% de crescimento com acréscimo de preço de 51% é por isso que eu digo a gente está muito perto do teto porque o custo do produto ficou muito alto subiu 51% então não tem renda que consiga manter esse nível de crescimento mas mesmo assim a gente enxerguiu um crescimento aí mistura um pouco com pandemia mas olhando setembro contra setembro é quando o efeito da pandemia já estava bem menor mas esse é o cenário que a gente está vivendo e tudo isso acabou alavancando o preço então para finalizar essa safra o nosso cenário ainda é um cenário de estabilidade do petróleo e eu fiz uma simulação com os preços hoje de Ninex então os preços que estão aí nas telas ele é muito maior do que aquele que a gente está projetando e ele tem esse mercado está invertido mas mesmo assim ele chega a 78 lá na frente e mesma coisa para o câmbio o câmbio a gente usa o câmbio da pesquisa Focus 5,45 para dezembro então vamos usar esse cenário enquanto que o mercado está carregando esse câmbio muito mais forte então quando você junta cenário de petróleo com cenário de câmbio são esses os cenários possíveis dos nossos preços de gasolina hoje a gente está com 6 perto de 6 aqui em outubro no nosso cenário pode chegar a 6,50 e se você jogar o cenário de mercado essa gasolina vai passar de 7 reais lá em março então isso isso modifica o cenário de etanol ele hoje está aqui com 4,20 em outubro no nosso cenário pode chegar a 4,48 mas se você transmitir toda a volatilidade de petróleo de câmbio você pode chegar a 5,07 no hidratado então o mercado vai trabalhar alguma coisa entre essas duas bandas talvez nem nem tanto lá no limite mas torna-se um piso esse preço aqui para esse final de safra o que é um número espetacular para o hidratado então resumo desta safra que está se encerrando incluindo o etanol de milho uma queda de 10% na oferta eu cresço 7% na oferta de anidro e reduzo 18% o hidratado final 10% a menos então ofertei 10% a menos de etanol 18% de hidratado o ciclo ópto deve crescer 5,45% no centro sul 6,6% 5,7% então a gente sai de 48% para 51% então tem uma redução da oferta um aumento da demanda agregada de combustíveis qual foi o resultado desta safra comparando com a safra anterior um aumento do preço do hidratado bruto de 69% do hidratado líquido 72% hidratado na bomba 59% o anidro 72% o anidro líquido 77% a gasolina na refinaria subiu 71% e 41% na bomba mesmo assim ainda subiu subiu menos o market share nosso diminuiu e eu aumentei em 12,8% a paridade ou seja eu capturei mais preço eu capturei preço de etanol pela variação da gasolina e pela variação da paridade eu trabalhei com uma paridade maior esse ano e o resultado está aí é bastante interessante porque a gente também teve uma redução muito forte da oferta então isso vem de um certo modo equilibrar o lado financeiro que a gente perdeu com a redução da oferta então essa é a nossa projeção para o fim desta safra olhando um pouquinho na 22,23 até o número está muito parecido com o que o Garrett colocou em termos de açúcar e é o que a gente acredita também o Caio também fala em 540 como um teto para a cana do ano que vem então nesse cenário mantendo praticamente aumentando um pouquinho mantendo o nível de açúcar a gente vai aumentar o açúcar em 1,25 é o nosso incremento de oferta porque o incremento de cana é relativamente pequeno ele é proporcional a cana mesmo assim vamos ter um ligeiro aumento da oferta de etanol e com a redução do ATR a gente imagina que não vai ser uma safra tão seca quanto foi essa o milho a gente tem mais um pouco de crescimento para esse ano de tal sorte que nós vamos aumentar em 0,89 a oferta de etanol para 2022 então esse aqui é um cenário tem um outro cenário em que a gente aumenta um pouquinho mais o açúcar faz um pouquinho mais mais dou uma turbinada mas vou no limite né então seria 33,600 ou 34,600 também é o limite com 540 não consigo fazer muito mais do que isso está muito em linha com o que o Gert colocou e a oferta de etanol cresce 1,8 ou cai 0,8 ou seja praticamente é o mesmo etanol que a gente trabalhou esse ano então uma ligeira praticamente estável né o consumo reparem que nós estamos com uma demanda totalmente reprimida no Brasil né isso aqui vem do exo da recessão da Dilma que a gente empacou aí com 53 essa queda em 2018 é por conta da greve dos caminhoneiros a gente vem recupera para 54 vem a covid derruba para 48 e a gente agora está aqui acumulado nos últimos 12 meses 51 né então tem um potencial enorme de recuperar a demanda de ciclóto porém tudo que a gente está vendo queda do PIB e custo elevado dos combustíveis podem nos segurar né e eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender o que é combustível no Brasil de 2008 a 2014 o consumo de ciclóto aumentou 55% né e aqui é a correlação do PIB então o PIB também cresceu durante esse período a gente entrou no período de estagnação mas durante esse período aqui boa parte nós vivemos o controle de preço dos combustíveis né então aquela política da Petrobras de controlar preço fez com que o aumento da demanda de combustíveis fosse artificial porque você segurou o preço a demanda cresceu de 2014 para cá até 2021 a gente coleciona uma queda de 3,6 então olha a discrepância que tem da estagnação da economia do Brasil né 2021 a gente cresce o PIB né em relação a 2020 e 2022 praticamente estagnado então a nossa projeção de ciclo orto é 52 é um crescimento muito pequeno né mas é é muito interessante esse quadro para a gente entender o potencial está aí precisamos botar o Brasil no trilho mas a hora que botar também nós vamos ter que sair correndo para conseguir atender essa demanda lembrando que somos importadores de etanol diesel o gasolina e quer ver né é bom mas é ruim né o petróleo a gente já viu nós estamos aí com 80 dólares né aí eu vou juntar os cenários todos né então partindo do preço do petróleo a gente chega em etanol então qual é o cenário que a gente trabalha aqui com 55 ou 85 e um câmbio de 5 a 5,50 né aí eu já saio do câmbio do Sérgio para 2022 que o Sérgio falou que é 5,60 então o que eu achava que era 5,20 5,30 que traz uma gasolina na bomba aqui em São Paulo de 6,18 o Sérgio está dizendo que pode ser 6,24 ou 6,40 né então para essa análise de sensibilidade que a gente está trabalhando mas vamos continuar com isso aqui então se o petróleo ficar entre 70 e 75 o WTI e o câmbio 5,20 e 30 esse é o preço da gasolina na bomba com a paridade de 75 do etanol o etanol na bomba no mesmo cenário 4,64 e trazendo ele para a usina a gente vai ter 4,04 então o preço de etanol hidratado para 2022 por volta de 4 reais é o que a gente está estimando dentro desse cenário probabilístico é evidente que o câmbio apertado a gente vai para outro patamar 4,30 4,46 lembrando que esse ano a gente deve fechar com 3,70 se eu não me engano e transformando isso em açúcar esse hidratado então repara que a gente chegou com números muito próximos então isso dá uma média de 18,90 então isso significa que os mercados estão mais ou menos arbitrados então não dá para dizer que vai ser aquela safra totalmente açucareira e também que ela vai ser açucareira mas ela dá um piso para o açúcar de 18,90 então se aquilo que o Gerd falou da Índia reduzir e precisar vai ter preço maior então o cenário está coerente porque o etanol vai dar um piso de 18,90 nesse cenário é evidente que se elas estão falando de 5,50 alguma coisa nesse sentido altera essa relação mas reparem que nesses cenários aqui o etanol está a desconto então o açúcar paga mais do que o etanol se a gente tiver o petróleo a 80 e o câmbio a 5,30 o etanol está pagando 100 pontos mas esse que a gente colocou como cenário base é praticamente 0 a 0 então não está definido o mix para o ano que vem eu vou depender dessas variáveis evidente se o mundo precisar de mais açúcar ele vai ter que pagar acima desse ponto de equilíbrio só para a gente finalizar vamos ver se cabe dentro do nosso cenário então o ano passado a nossa participação do ciclo Otto foi 33 esse ano a gente reduziu para 26 qual foi a consequência disso o ano passado foi 33 a participação do ciclo Otto a paridade 68 o ano anterior tinha sido 35 eu precisei de 66 esse ano a gente reduziu de 33 para 26 nós fomos para 76 de paridade então quais são os dois cenários do ano que vem tanto o cenário com pouco mais de açúcar e um pouco menos eu praticamente mantenho eu vou trabalhar os 74 ou 78 quer dizer na média o que eu tenho de oferta de etanol para o ano que vem me impacta uma estagnação da minha participação no ciclo Otto consequentemente eu vou ter os mesmos patamares de paridade que a gente observou nesse ano então este ano houve uma redução da oferta de 17% de hidratado combustível o ciclo Otto cresceu 5.4 nós reduzimos em 21% a nossa participação no ciclo Otto e ganhamos 12.7 a mais de paridade a gasolina olhando daqui da direita para a esquerda ela aumentou 41% na bomba de uma safra para a outra o etanol 57 e na usina 68 por que que foi 68 41% veio da gasolina e 12.7 do aumento da paridade então foi um ano excepcional onde a gente saiu de 2,33 para 3,93 de preço médio então para o ano que vem em qualquer um desses dois cenários que a gente está traçando a paridade seria 76 com aquele cenário de gasolina ele consolida esse etanol por volta de 4 reais para 2021 2022 então só para a gente finalizar esse é o fluxograma em que você vê que 75 opa deixa eu voltar aqui perdão 70 dólares o barril fazendo uma analogia bem simplista com câmbio de 5 e 25 é açúcar de 18 e 90 então tem o preço o prêmio de refino o preço da gasolina no golfo o quanto ele custa na refinaria o quanto vai para a bomba o que é o etanol na bomba o etanol na usina o etanol líquido equivale a 18,90 então hoje tem um prêmiozinho de 1,4 para o etanol que é praticamente equilíbrio então o cenário todo está equilibrado então esse que é a nossa perspectiva obrigado a todos se me alonguei um pouquinho é que tem que fechar dessa forma muito obrigado Tarsilo muito rico e realmente acho que é você que deve ir a Brasília para mostrar aqueles gráficos de preço de petróleo em dólar o câmbio e o preço de gasolina desculpa em real realmente mostrou as consequências e não é o imposto não nada disso Tarsilo temos uma pergunta aqui do meu amigo Daniel Tarsilo na paridade de petróleo vezes açúcar vezes etanol que você mostrou você está considerando a Petrobras alinhada com o preço com a gasolina internacional ou com algum desconto frente à importação não Andy tem que ser pelo preço internacional não tem hoje o parque de refino do Brasil ele está trabalhando no limite no limite a Petrobras a Petrobras trabalha com um nível de utilização altíssimo e numa indústria desse porte a chance disso quebra equipamento isso é muito grave então a Petrobras não tem muito para onde correr hoje o que acontece como na gasolina ele tem ele está encurtando a diferença a diferença maior está no diesel ele prioriza a gasolina então ele tenta fabricar a gasolina que é onde ele tem uma margem maior porque ele está mais perto do preço internacional e o diesel acaba ficando ofertando um pouquinho menos vamos dizer assim por quê? porque vai ter que importar de qualquer jeito agora não tem muito para onde correr então eu não vejo do ponto de vista econômico não tem como a Petrobras não praticar o preço internacional não tem como a gente vai porque pensa que esse ano 2022 a gente não consegue recuperar a produção então minha oferta de etanol é pequena se o mercado de combustíveis aumentar o cicloótono for 4% de crescimento é tudo gasolina então você vai aumentando a sua demanda e qual a probabilidade de uma nova refinaria nos próximos 10 anos é zero ou seja a gente vai ter que continuar suprindo combustíveis importados então como é que eu vou manter uma política de preço diferente da Petrobras do preço internacional uma hora isso vai 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 estourar não tem como você manter essa e já está acontecendo o que eu digo o preço do importado já está diferente do preço da gasolina e do diesel da Petrobras perfeito muito obrigado de novo Tarsilo acho que vamos ter que prosseguir estamos chegando sete horas já está chegando então obrigado eu vou pedir para o Denis por favor se você poderia mostrar a minha apresentação vou tentar passar rápido pela minha apresentação Denis pode passar isso e o próximo tá isso é nosso roteiro então vou falar brevemente da situação financeira do setor o que a gente observou em 2020 e 2021 e o que a gente está vislumbrando para 2021 e daí vou fazer uns comentários sobre várias novas fontes de financiamento e fazer uns comentários sobre fusões aquisições investimento e pronto então próximo slide Denis por favor isso é só para mostrar que tudo que eu vou falar a respeito dos resultados do setor tudo isso vem de uma mostra dos clientes da gente que hoje em dia o ano mais recente 29 clientes e dá para ver no gráfico que junto essas empresas contam para mais ou menos 50% da moagem nacional sempre vale enfatizar que a gente sabe que esse setor é muito heterogêneo então tem vários modelos de negócio e é só uma seleção do setor inteiro então a gente não necessariamente considera isso como uma média do setor mas a gente acha que ajuda a entender as tendências gerais no setor bom próximo por favor Denis então o primeiro gráfico que eu vou mostrar é um gráfico da receita por tonelada de cana e o valor média da amostra é aquela linha pontilhada e a faixa em cinza é basicamente a diferença entre o valor máximo e valor mínimo para cada ano então só para dizer aqui que dá para ver claramente que 2021 a gente viu um aumento interessante e relevante em termos de receita próximo por favor Denis e eu ajustei os números pela inflação só para ajudar a calibrar o grau desse aumento entre 2021 e a safra anterior então agora com todos aqueles números basicamente expressados em valores de 2021 dá para ver realmente como a ciclicalidade da receita e dá para ver que aquele pulo em 2020 e 2021 foi relevante talvez a escala engana mas é um aumento de 12 13% então é interessante próximo por favor e agora vamos dar uma olhada na margem isso é a margem é bit em porcentagem acho que a primeira coisa para explicar a margem é bit ainda você tem muita conta para pagar depois disso então margem de 50% parece muito impressionante mas na verdade tem muita coisa muito custo que cai fora dessa conta e quanto mais na verdade quanto mais você tem cana própria quanto mais do custo cai fora da conta e estamos falando de plantio de tratos culturais coisas assim então isso é simplesmente a maneira em que a contabilidade olha o mundo e o fato é que os bancos gostam de usar a margem é bit como um dos vários indicadores que eles usam para avaliação de empresa então é só para alertar que a margem é bit é só o começo da história mas mesmo assim acho que vale a pena apontar aqui duas coisas dá para ver nos dois últimos anos um pulo para cima na margem uma coisa para notar é que tinha uma mudança nas regras de contabilidade em 2019 e o resultado disso foi para inflacionar um pouco a margem tinha a ver com o tratamento de contratos de arrendamento não vou entrar em detalhe mas isso acabou elevando a margem é bit então o que eu diria aqui é que talvez esses dois números são um pouco poluídos não exatamente comparáveis com os anos mais para o passado mas pelo menos pode ver na margem a comparação entre 2021 e 2020 de novo tem um aumento foi um ano em que na média a margem aumentou bom vamos para o próximo eu vou mostrar nesses slides é só para começar a pensar como a gente pode imaginar a situação financeira no final desse ano safra atual é só uma reflexão sobre a tendência dos preços aqui de certa forma repetindo o que o Tarsilo mostrou mas estou só fazendo uma comparação entre o preço médio isso é preço exalque da safra passada de 2021 com o preço médio até agora essa safra atual e olha a diferença acho que isso só reforça o que o Tarsilo mostrou para a gente e próximo slide Denis é a mesma coisa no caso de açúcar talvez um pouco menos forte mas estamos falando de uma diferença em reais de 30% então isso já está ajudando a gente a formar pelo menos uma visão da receita para como isso vai terminar nesse ano safra mas antes de avançar mais sobre receita imagem e tudo isso eu quero falar um pouco sobre endividamento outro elemento chave desse quadro da situação financeira das empresas então Denis próximo slide por favor aqui é aquele gráfico de sempre uma série olhando a dívida líquida de novo reais por tonelada de cana e isso ao longo dos últimos 10 anos e o que eu fiz essa vez eu não usei os dados das 29 empresas que estão na amostra no ano mais recente eu resolvi fazer uma coisa que é um pouco mais rigorosa vamos dizer eu selecionei 20 empresas que estão na carteira para todos esses 10 anos ou seja não tem poluição por saídas e entradas ao longo do caminho é realmente uma comparação justa das mesmas empresas ao longo de 10 anos e acho que está visível para todo mundo a queda em 2021 estamos falando de uma queda em dívida líquida por tonelada de 18 por cento e lembrando que um pouco disso mas pouquíssimo na verdade é simplesmente porque a moagem em 2020 e 2021 foi um pouco maior do que em 2020 mas isso realmente é uma contribuição relativamente menor a isso próximo slide Denis então esse número já é impressionante então a média com certeza está sugerindo para nós que as empresas terminaram 2020 e 2021 e por isso eles entraram nesse ano safra atual em um estado de saúde financeira boa claro que ao redor daquele endividamento médio que eu mostrei tem a dispersão tradicional esse gráfico só mostra quebrando em quartis aquelas 20 empresas então dá para ver que até temos duas empresas que estavam em março de 2021 com dívida líquida negativa ou seja eles estavam com o caixa mais mais caixa do que a dívida naquela época então isso é impressionante mas dá para ver uma dispersão grande e a outra coisa próximo slide Denis que eu achei e por isso eu era tão rigoroso a respeito dessa comparação de 20 empresas porque eu quis mostrar esse gráfico então de novo corrigindo para a inflação colocando todos esses números em reais de hoje dá para ver que esse nível de endividamento líquido do setor no final de 2021 foi o menor na década realmente então acho que isso ajuda realmente a dimensionar onde pelo menos a nossa seleção chegou e acho que isso de certa forma deve ser refletido no resultado mais amplo do setor então reforça de novo começamos esse ano safra atual as empresas começaram realmente numa situação bem robusta vamos dizer próximo slide Denis isso é só mas olhando a mudança da 2021 em comparação com o ano anterior estou fazendo então 50 e pouco das empresas conseguiram reduzir a dívida bruta quase 70% das empresas aumentaram o caixa isso é quase natural numa situação de incerteza e vamos lembrar ainda estamos sem incerteza nada mudou nesse sentido e 76% das empresas reduziram a dívida líquida então realmente um resultado isso é como grosso modo essas empresas chegaram a esse resultado final e para fechar essa visão da situação financeira próximo slide Denis porque eu realmente não estou posicionado para me arriscar a falar 2022 2023 porque esse ano safra ainda tem cinco meses para correr a grande maioria dos balanços só vão fechar em março de 2022 então a gente está sempre olhando no retrovisor mas a lógica no momento é o seguinte se a gente olha de novo trabalhando com números por tonelada de cana então se a gente olha 2021 a receita média foi em torno de 207 reais por tonelada de cana e o custo caixa e daí como eu falei isso é custo com muitos elementos de custo ainda não contabilizados mas não é bígida de 109 reais por tonelada projetando os preços para essa safra que eu mostrei naqueles gráficos usando aqueles preços médios com o tipo de proxy a gente está imaginando realmente um aumento muito relevante em termos de receita por tonelada de cana e claro que tem dois efeitos aqui você tem os preços altos dos commodities mas também você tem um número muito reduzido em termos de moagem também então a gente vai olhar isso mais para frente mas grosso modo estamos falando de uma projeção de receita por tonelada em torno de 270 reais por tonelada ao lado do custo caixa que tem um elemento de consecana lá dentro para depende quanto de cana uma usina compra tem um CTT e tem um elemento de custo de produção processamento desculpa tudo isso obviamente sofreu como todo mundo sabe um aumento brutal e a gente avalia isso no momento que é um aumento em termos de 25% por tonelada de cana que deixa uma margem habita um aumento por tonelada entre 40% com essa matemática mas daí entramos na parte menos legal da história então EBITDA por tonelada de cana subindo com 40% é maravilhoso mas daí vamos ter uma moagem 12, 14, 15% menor do que o ano passado então em termos de EBITDA em milhões de reais estamos falando de um aumento em torno de 25% talvez e daí como eu falei EBITDA é só o começo da história daí você tem que pagar para o plantio da cana própria trato cultural de cana própria manutenção reposicionamento da frota própria todo o capex recorrente na usina e os investimentos que a gente sabe que as empresas estão continuando a fazer então simplesmente resumo da obra nesse momento é que o desempenho em termos de redução de endividamento foi muito impressionante na safra passada mas como a gente sabe que esses custos plantio trato cultural e uma gama de outros elementos de custos subiram eles vão impactar tudo isso então para não me estender no momento a gente percebe pouco espaço para reduzir endividamento muito em 2022 em comparação com 2021 bom acho que isso é o suficiente eu vou falar algumas palavras sobre várias fontes de financiamento antes de fechar então Denis se você pode passar bom primeira coisa é olhar mercado de certificado de recebidos de agronegócio esse gráfico está mostrando as emissões totais então é muito difícil separar o setor sucro energético aqui a Anbima não faz muitos favores em termos de apresentação da informação mas a nossa percepção dentro do do banco é que realmente o mercado é muito ativo no momento dá para ver que estamos com 13 bilhões de emissões já feitas até acho que isso foi até setembro e o mercado ainda muito aquecido e isso porque a respeito do setor tem uma visão positiva a respeito das tendências no setor e tem muita liquidez no mercado a renda fixa realmente voltou então do ponto de vista de investidor tem muito interesse hoje em dia nesse tipo de produto de renda fixa então o mercado está muito positivo a respeito de CRA vamos passar para o próximo slide Denis bom CRA nasceu em 2004 e deu para ver no gráfico que é uma evolução em termos de volume muito mais recentemente em 2019 foi permitido para o setor de biocombustíveis emitir debêntures incentivadas então isso é um mercado realmente jovem mas dá para ver que nesse ano até agosto empresas do setor do setor de açúcar e etanol já conseguiram emiter acima de 2 bilhões de reais em debêntures incentivados então o Bosnomiaque que é entre as empresas que emitiram Zilo Delta Batatais Ipiranga Tério São Martinho Colombo que tem realmente muitas empresas emitindo e aproveitando dessa nova maneira de captar recurso e para terminar muito mais recentemente desculpa se você poderia voltar Denis é o primeiro fundo de investimento em agro FIAGRO foi lá começou a ser negociado na bolsa dia 14 desse mês então isso é um novo tipo de fundo que foi criado mais cedo só nesse ano e basicamente com a natureza muito parecida com o fundo imobiliário e o intuito é criar um veículo para que mais investidores vamos dizer investidores normais como eu e vocês terem acesso a uma vamos dizer veículo simples para investir no setor de agro que obviamente o país inteiro entende que é o setor mais competitivo na economia brasileira então esses fundos podem investir em imovés podem investir em CRA em participações então nas palavras de uma colega minha que isso vai abrir um novo bolsão de recurso para o setor e para o agro em geral aproveitar exatamente como o fundo imobiliário tem isenção de imposto de renda nos rendimentos então tem uma atração para os investidores então tem muita esperança que isso vai ser mais um veículo que vai trazer mais recursos para o agro nos anos que vem bom e por final próximo slide Denis atividades de fusões aquisições e IPOs IPOs dá para ver nesse slide tivemos de Jales Machado e um pouco mais tarde Raizen e também temos dá para ver dois gigantes saindo aqui esse ano Raizen BioServe essa aquisição então é realmente agora produtor de açúcar e etanol de tamanho enorme e também o joint venture entre copa açúcar e a vibra em termos de mais uma entidade com bastante peso e poder dentro do mercado de combustíveis isso também é nascimento de um gigante então acho que é um desenvolvimento relevante nesse ano e última coisa como sempre a gente fala que os investimentos não param mas dá para ver que obviamente com os resultados bons dá para perceber mais atividade cogeração dado que tudo que está acontecendo no setor e no mercado de energia é interessante a gente viu três empresas do setor ganhando no leilão A5 mais recente então claro que isso vai engatilhar mais investimento na parte dessas empresas biogás também parece uma coisa que tem cada vez mais interesse tem projetos muito interessantes sendo montado etanol tem muito dessa capacidade adicional projetos dessa natureza a expansão sustentável continuando e por final acho que uma coisa que foi mencionada ontem durante a sessão dos gerentes agrícolas que acho que é muito relevante que depois de todo esse sofrimento por causa da seca e com a perspectiva de longo prazo de mudanças climáticas uma aposta da gente é que várias empresas vão olhar com seriedade a possibilidade de investir em algum tipo de irrigação eu acho que seria uma aposta que tem muito respaldo dado que aconteceu ao longo dos últimos 18 24 meses bom com isso próximo slide eu só quero agradecer a ajuda de vários colegas aqui e com isso eu vou fechar a minha palestra e já que já passamos sete horas eu vou passar a bola diretamente de volta para o Caio Ed muito obrigado muito obrigado nós tivemos um painel maravilhoso gente eu saio feliz vamos dizer assim da qualidade das discussões começando do Sérgio Vale eu quero sintetizar eu não posso ficar sem fazer uma brincadeira mas sintetizando o Sérgio fala em reputação impacto visto na economia e fala da estagnação o Sérgio falou de zero PIB o Tarsilo fala de teto pro etanol captura de margem toda aquela apresentação mas termina dizendo que estagnados ou seja o Tarsilo falou que talvez fique no zero a zero entre etanol e açúcar o Garrett fez uma análise importante a expressão lacuna e dependência de alguma forma estagnação global do ponto de vista de oferta o Garrett falou de zero a zero quando coloca Índia e Brasil um com menos outro com mais zero a zero o Andy faz uma análise extraordinária sobre menor endividamento mais custo mas coloca um zero a zero do endividamento 2022 eu como bolsantista estou achando que o meu time que é o Santos vai cair para outra divisão porque é só zero mas enfim eu quero dizer a vocês que é realmente uma brincadeira eu fiquei muito muito bem impressionado tenho certeza que todos ficaram muito impressionados com o capricho de vocês com a qualidade das informações que vocês trouxeram muito obrigado de coração pelo esforço de cada um por ter aceito o nosso convite e eu tenho certeza que quem assistiu vai ter essa referência para o resto da vida gente muito obrigado muito obrigado Andy pela moderação pelo tempo que você que você dedicou a isso tudo novamente fico seu devedor gente um abraço para vocês a todos que nos ouviram muito obrigado aos ouvintes e um especial abraço para cada um de vocês tá até mais e aí Obrigado.